Diego Mangabeira aqui, como que você tá? Tudo bem? Dei uma vontade tremenda de fazer uma live agora e às vezes pinta nessa vontade, inclusive uma vontade interior, né? De a gente compartilhar uma coisa importante e principalmente uma mensagem no dia de hoje. Com certeza a gente sempre tem algo a agregar, independente do que tá acontecendo na sua vida nesse exato momento. Olá Ana Gabi, tudo bom? Como que você tá? Tudo bem? Pessoal que tá chegando, Ruth Dutra, tudo bom? Gente, independente do momento agora, é muito importante você sentir, né? Você tá presente, você na verdade compartilhar sua mensagem, independente de onde você estiver nesse exato momento, né? Uma coisa que me chama muita atenção, que eu quero compartilhar com você, essa força que você tem dentro de você, né? Essa resiliência, essa força dá coragem de você fazer suas coisas, você batalhar pelo que você acredita, independente do momento que você esteja, né? Obrigado Marielle, hein? Independente do que esteja acontecendo na sua vida, o quão importante é você permanecer firme, você permanecer como uma rocha, né? Se a gente pensar, né? Quando você tem as dificuldades na sua vida, por exemplo, muitas vezes a gente se condiciona, a gente na verdade, a gente vicia muito, né? Assim, quando tem alguma coisa, um fracasso, um erro, uma negatividade, né? Às vezes eu vou pensar, você acorda motivada, você acorda motivado com alguma ideia, você até anotou no papel, né? Essa ideia no dia anterior pra fazer alguma coisa diferente no dia de hoje, mas chega aquela pessoa, né? Aquele, né? Da família, ou mesmo, às vezes até, né? Mais próximo, às vezes o que acontece, até as meninas falam, né? Os homens falam, né? Ah, minha esposa me poda minhas ideias, né? Meu marido poda minhas ideias, namorado, namorada, e aí no caso você tava super motivado, mas na verdade o que acontece não é muito bem assim, né? As coisas, na verdade, elas não, elas meio que travam, né? Você tava motivada e tal, aí chega aquela pessoa, fala coisa minúscula, mas te desmotiva, e aí quando você vê, já não dá tão certo, né? Pessoal que tá chegando aí, tudo bom? Regina, tudo bom? Lena, tudo bom? Gestiona, tu empleu? Como estás? Tâmia, tudo bem? E quando a gente tá com essa vontade dentro da gente, a gente pode dizer um fogo, né? Essa representação do fogo era muito utilizada pelas antigas civilizações, né? A gente pensa, por exemplo, hoje o que é fogo, né? A gente pensa muito nos nossos hormônios, né? Na capacidade mental que a gente tem, né? De criar toda a nossa bioquímica pra trazer o que a gente deseja, pra manifestar a vida que a gente deseja. E muitas das vezes esse fogo fica só aquele foguinho de palha, né? Você começa a ter umas ideias, você começa a pensar em fazer outras coisas, dá aquela empolgação, né? Aquela vontade de fazer algo diferente, só que chega uma hora que na verdade parece que esse fogo ele apaga rápido, né? Dá um alguém, assopra lá aquele foguinho que você tinha de motivação e destrói às vezes um sonho. Então assim, eu não sei qual que o seu estágio, né? O seu momento agora, se você tá querendo começar alguma coisa, se você na verdade está querendo, sabe assim, como se fosse colocar um cimento na sua obra pra dar aquela sustância, né? Que a gente fala, pra dar aquela encorpada. Quando você tá nesse momento, né? Vamos pensar, você tá com uma nova rotina. Talvez até seja, ah, Diego, eu quero meditar mais, eu quero ter um hábito de ter uma conexão espiritual diariamente. Ou mesmo, Diego, eu quero saber como curar minha mente, né? Porque a gente consegue, né? Hoje em dia a gente sabe, a gente tem pesquisas científicas já. E tem pessoas que, por exemplo, utilizam tipos de meditação, por exemplo, uma que é bem conhecida hoje, que é a meditação usando mindfulness, né? Que é atenção plena. Então a gente utiliza até aqui dentro da Academy, a gente ensina isso pros alunos. Então você, por exemplo, se concentrar, você está aqui, você está presente e nesse momento você se concentrar, por exemplo, em alguma região do seu organismo e conseguir uma cura, né? Então, através da sua própria mente, você consegue gerar algo diferente, né? Deixa eu só ver aqui o pessoal que tá chegando. Dá um oi! Tami, é tudo bom, querida? Multifaces, cursos, poderosamente, tudo bom? É... Dois Threader, não sei se é tio Threader. Júlio Marketing Digital, Renata, tudo bom? Lena? Oi, Diego, estou aqui no Chile, semana de... Ah, fiestas pátrias! Buenas fiestas pátrias para ti e para todos os chilenos. Todos festejando, eu tô aqui com foco nos estudos da minha reengenharia pessoal. Olha, bacana, parabéns, Lena. Gestiona... Lena? Eu lembro de você, Lenito. O caminho da alma, tudo bom? Tudo jóia? E quando a gente tá nesse momento... Parabéns, né? Aí, no caso, Lena, tudo bom? E quando a gente tá nesse estágio da nossa vida que a gente deseja dar o próximo passo, é muito importante a gente ter consistência, a gente ter resiliência. Porque não vai ser fácil, né? E não é fácil pra ninguém. A gente pensa isso muito porque a gente é muito treinada, treinado, pra questionar o que a gente faz bem, né? A gente pensa, por exemplo, em relação à sua própria vida. Olha, quantas vezes você começou algo e não continuou? Quantas vezes, na verdade, você era pra ter continuado e desistiu no meio do caminho? Quantas vezes, na verdade, você disse, ah, segunda-feira eu começo e, na verdade, não começou? Ou mesmo começou alguma coisa e na quarta-feira já desanimou? Quantas vezes você começou a ler um livro e, na verdade, nem começou a ler, sei lá, o primeiro capítulo? Leu uma página e já desistiu? Um filme que, na verdade, é um documentário que você sabe que poderia ter ajudado, contribuído pra você desenvolver a sua vida, mas, ao mesmo tempo, você não o fez. Então, assim, a vida é feita de desculpas, mas também é feita de realizações. A partir do momento que, na verdade, você começa a levar a sério a sua vida, mais coisas vão acontecer de uma forma muito mais positiva, muito mais proativa. E, quando a gente percebe isso, a nossa mente assume o controle ideal que a gente merece ter. E uma das coisas principais que a gente tem que analisar dentro desse aspecto, desse espectro de alma, vamos dizer assim, é em relação àquilo que a gente quer. E, muitas vezes, a gente delega esse querer pra outras pessoas. E tudo bem com isso. Tudo bem. Só que, não necessariamente, a sua prioridade vai ser prioridade dos outros. A prioridade, por exemplo, vamos pensar. O que a pessoa, às vezes, acontece. Vou dar um exemplo prático que pode estar acontecendo com você, mas pode estar acontecendo com uma amiga sua, com um amigo seu. Você tem um problema no relacionamento. As pessoas adoram falar sobre isso, né? De relacionamento. Diogo, eu não estou conseguindo encontrar a alma gêmea, ter alguém na minha vida, na verdade, que possa me ajudar. Nem pra divertir. Às vezes, a pessoa está procurando isso. Tudo bem. Não tem certo e errado. Mas o que acontece, na maior parte das vezes, é... Esse seu encontro com alguém especial, entre aspas, porque, na verdade, esse especial só está pra você dentro do seu ego, dentro da sua mente subconsciente, só vai trazer tranqueira, que a gente fala. Só vai trazer homens, mulheres, que, na verdade, não vão... com incidir, vão refletir o quão especial, o quão espiritualizado você está, você é nesse momento, né? E muitas das vezes, as pessoas, elas questionam, nossa, mas eu estou fazendo tudo certo, mas as coisas não estão dando certo. Será mesmo? Será que, na verdade, nesse espectro de resultado que você está buscando, será que você, na verdade, está levando a sério mesmo? Porque não adianta nada, assim, vamos pensar, a cor branca, né? Se a gente pensar, a cor branca, ela é branca, né? A cor branca não vai ser vermelha, não vai ser azul, não vai ser verde. E muitas das vezes, na verdade, você quer um relacionamento, mas você não quer, de verdade, ter alguma coisa séria, né? E aí, no caso, você questiona, você pede da outra pessoa essa certeza em relação à sua vida, né? Você delega a responsabilidade do seu relacionamento para outra pessoa, e aí o que acontece, na maior parte das vezes, né? Não acontece nada. Basicamente, acontecem, por exemplo, divórcios, né? Acontecem quebras de namoro, né? Por exemplo, se você tinha um relacionamento com uma pessoa, na verdade, não vai acontecer mais, né? Ou mesmo se a gente pensa numa perspectiva em relação à sua vida, no trabalho, né? O trabalho não está rendendo, se às vezes está correndo o risco de ser demitido, é demitido, o dinheiro não está chegando, você está sempre tentando educar os seus filhos, mas não está dando muito certo, né? Você percebe que está muito estressado, estressado, você percebe que, na verdade, a sua ansiedade, ela está cada vez mais acima, como se fosse um termômetro, explodiu já, né? E está exacerbada. Você é uma pessoa muito, extremamente ansiosa, ou, o contrário também, está numa tristeza só, como se fosse num estágio, né? Que a gente pode falar, às vezes, de depressão, num quadro de depressão, né? Lembrando que isso tem que ser clinicamente comprovado, não adianta nada você falar da boca pra foda que está com depressão, né? Você tem que ir no médico, enfim, verificar isso, que é muito importante, né? A gente não pode jogar ciência pra fora, né? Ciência é muito importante, mas, ao mesmo tempo, o que acontece muito com as pessoas é a vida desanda, né? Pela falta de responsabilidade que você coloca em você, né? E o que acontece com as pessoas, isso é muito sério, né? E eu falo isso através dos vídeos, né? A gente tem o nosso canal do YouTube. Inclusive, quero convidar você que está aqui na live pra prestigiar. Eu vou estar presente num evento em São Paulo chamado Poder da Conexão. Eu vou colocar o link aqui. Deixa eu digitar o link, aí eu comento sobre o evento. Deixa eu colocar aqui. Oi! Cliquei errado aqui. É difícil falar e escrever ao mesmo tempo aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Poderdaconexão.com.br Vamos ver? Foi, né? Link, deixa eu só fazer o pin aqui, que eu nunca sei fazer esse negócio. Aqui. Aqui. Então, está aqui, ó. Se você está ouvindo agora, através de algum podcast, nossos áudios, acesse agora, se tiver vagas disponíveis, www.poderdaconexão.com.br Desculpa, gente. Estava pegando aqui. Poderdaconexão.com.br Eu e mais vários palestrantes estaremos lá em São Paulo, dia 26 de outubro, que é um sábado, tá bom? 26 de outubro de 2019, é um sábado. E a gente vai estar lá, vai ter Elayne Urives, minha grande mentora, Bruno Gimenez, Patrícia Cândido, Calil, Montadori, vai ter o Diego Araújo também, do Grabovoy. Vai ter várias pessoas. Agora, né, até vou pegar aqui. Deixa eu abrir aqui, para te mostrar só quem vai ter. Só vai ter feras, né, dentro desse evento. Quero convidar você, já que aproveitando que a gente está na live aqui, né, deixa eu até abrir. Eu estou aqui com outro celular para mostrar para vocês o site, né? Se você quer nos prestigiar, né? Gente, eu preciso... Tem que ir já aqui. Pessoal que está chegando aqui, o Kutuís que está abrindo aqui, deixa eu dar um oi. O Caminho da Alma, dá um tchauzinho aqui, tudo bom? Sandra, tudo bom? Chico Tabala, Instituto Você Rio de Janeiro, Marluz Feira, tudo bom? Brito, Paulo, Neto Santos, tudo bom? Já aqui, já aqui, quero te ver lá, hein? Só vai ter... Quero te ver lá. Não tem mais desculpa, Jaque. Gente, está aqui, ó. Poder da Conexão tem... O primeiro lote já foi encerrado, a gente já está no segundo lote. Então, aqui, ó. Poderdaconexão.com.br Dá uma olhadinha. Já estamos no segundo lote, né, do evento. Aqui, ó. Vou até colocar para você, ó. Passar aqui na live enquanto isso. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou tentar passar aqui, ó. Mostrar, mas aqui é o site de novo. Se você está ouvindo a gente, Poderdacomunicação.com.br Então, ó. Os palestrantes, né? Elaine, né? Elaine Orives, uma treinadora mental aí, Holococriação, Patrícia Cândido, Luz da Serra, Bruno Gimenez. Vou mostrar aqui, ó. Vou até colocar a fotinha aqui, ó. Patrícia, o Bruno, né? A Vini Sá. Tadá! Vai ter o Diego Araújo. Chará aí. O Calil, Mundo Adore. Certo? Vai ter esse cara aqui, que sou eu. Diego, sou eu. A Mica Castro. Tá cá. Né? E aí tem toda já a programação, ó. Inclusive, a minha palestra foi essa a primeira. Então, eu garantiria a minha vaga o quanto antes, porque a gente já está no segundo lote do evento, né? E por que eu quero te convidar? Por que eu estou falando sobre isso? Principalmente porque você está aqui na live e me segue já. Já me acompanha faz um tempo, creio eu. Se é o primeiro contato que você está tendo agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui na live, né? Basicamente, assim, o que a gente vai falar, o que eu vou falar no evento, tem muito a ver com o que eu estou falando aqui nessa live no Instagram, que é sobre a cura através da mente, né? Então, você consegue curar o seu corpo, as suas emoções através do seu próprio corpo, da sua mente, né? E isso, na verdade, repercute na sua prosperidade, na forma que você se conecta com o dinheiro, né? Espiritualmente com o dinheiro, você se conecta com você, né? De uma perspectiva de resultado. Não é uma perspectiva apenas, ah, eu vou viajar, eu vou só meditar. Muito pelo contrário, né? Se você fizer uma meditação de uma forma certa, utilizando, por exemplo, a alquimia da mente, que é o meu método, né? Que é o nosso método aqui na empresa, você consegue ótimos resultados. Por quê? Hoje a gente sabe, né? Quando você tem um controle sobre o que você pensa, quando você tem um controle sobre o que você sente, né? Lembrando, os pensamentos, né? Com as emoções, são o que a gente conhece, geram o que a gente conhece como crenças limitantes. Então, se você nesse exato momento sente, Diego, eu estou sentindo crença limitante, não consigo guardar dinheiro. Diego, eu estou tentando ter um relacionamento sério, mas não estou conseguindo, parece que eu sou arranjo tranqueira, parece que eu não consigo alguém para me entender, né? Ou mesmo, Diego, eu estou tentando, no meu trabalho, ser promovida profissionalmente, eu estou tentando recolocação, às vezes eu estou, por exemplo, você pode estar desempregada, desempregada nesse exato momento, procurando uma nova oportunidade profissional, mas as coisas não estão, né? Dessa maneira que você esperava. Então, assim, você precisa assumir o que a gente chama de maestria, né? A maestria da sua mente gera dentro de você novos resultados. Porque a partir do momento que, na verdade, você sente dentro de você que, na verdade, ninguém além de você é o seu dono, quando você, que nem um cachorro, né? Você assume que você tem um dono, mas aí, no caso, é só uma metáfora, tá bom, gente? Mas é como assim, você tem um dono, que é você. É você dentro de você, dentro do seu peito, dentro do seu coração, dentro do seu cérebro, dentro do seu corpo inteiro. Artérias, veias, hormônios, sistema linfático, nervoso, sistema circulatório. Quando você assume que tudo isso é seu, ao invés de apenas, ah, não, quando eu estiver doente eu vou no médico, quando eu estou doente eu vou no hospital, eu vou no pronto-socorro, quando eu precisar estudar eu vou ler um livro, quando você assume que, na verdade, você precisa puxar isso para você, para se tornar alguém diferente, tudo muda. Porque aí você reconhece, você se olha no espelho e vê o ser espiritual capaz de fazer qualquer coisa, né? E uma das coisas que eu comecei a live falando é de resiliência, que é uma palavra muito importante que você deve utilizar no seu vocabulário todos os dias, né? E eu, não só agora, mas talvez você, às vezes, está ouvindo pela primeira vez, resiliência. Mas aquela palavrinha mágica, né? Seria que nem no baralho o Coringa, o Coringa do Batman, né? Aquela carta especial. A carta Coringa da sua vida é essa, resiliência. Porque vai ser batalhado todo dia. Vai ter gente que não vai gostar do que você faz, vai ter gente que vai falar mal do que você faz, vai ter gente que, na verdade, vai destruir seu sonho, vai ter gente que vai te desanimar, vai ter gente que vai querer te desmotivar, vai ter gente que vai falar que, na verdade, não, não faz isso, fulano, não faz isso, cicrana, faz assim, né? Eu não sei do que você está falando, mas eu acho, né? E aí, esse achismo vai te contaminar, você vai entrar nessa matrix da negatividade, matrix do vitimismo, que muita gente está entrando, e aí, no caso, o que acontece? Na maior parte das vezes, você não cria, você não gera, você não faz aquilo que você gostaria, tá bom? É muito importante o que eu estou te falando, porque muitas das vezes, a solução é tão simples, como você plantar aquele feijãozinho no algodão, né? Se você já fez experiência, quando era criança, sabe do que eu estou falando, lembra quando, pelo menos, acho que todo mundo já fez quando era criança, eu lembro, você pegar um feijão, a professora falava, né? Alunos, hoje a gente vai aprender como que brota as coisas, né? A gente estava no comecinho da escola, pelo menos foi comigo assim, eu creio que foi com você assim também, você pegava lá um copinho de plástico, pegava um algodãozinho, colocava lá o feijãozinho, colocava um pouquinho de água, e aí, no caso, a experiência era assim, você voltava para casa, e no outro dia você ia ver o feijãozinho, e aí, tinha alguns que brotavam, tinha alguns que não, e até comigo, às vezes não brotava, eu falava, pô, o que eu tenho de errado, né? Mas, você via dos seus amigos, dos coleguinhas, das coleguinhas, que brotavam, então assim, essa mesma força, essa mesma força, que a gente chama de Deus, o universo, que faz com que a gente crie, que tenha essa maestria, essa magnificência, essa divindade, que nos faz entender que existe essa criação, esse poder da criação, faz também entender que, se a gente é capaz de criar, né? Uma vida, através de algo tão simples, você mesma, você mesmo é capaz de criar pensamentos, sentimentos, emoções, com muito mais qualidade, de brotar muito verde dentro de você, né? O que acontece muito, é que você se contamina, com as outras pessoas, você começa a acreditar nos outros, ao invés de acreditar em você, e aí o que acontece, nessa, nesse linguajar, na consequência disso, é que você começa a querer agradar todo mundo, e você vive uma vida, às vezes, desculpa o que eu vou falar, mas uma vida de merda, né? Uma vida que na verdade você não merece, uma vida que na verdade você sabe que no fundo, no fundo, não condiz com quem você é, né? E quando isso acontece, você começa a se desanimar, você começa a ir com a boiada, você começa o quê? A ver que na verdade, não é muito bem assim, você começa a desanimar de você, e aí no caso, qualquer pessoa que está nessa vibração, né? Essa vibração, ondas eletromagnéticas baixas, você começa a se contaminar com essas pessoas, né? E aí no caso, o que acontece na maior parte das vezes, você começa a dar descrédito, a você, você começa na verdade, a agir de uma forma tão negativa, que você nem sabe que está nessa matrix negativa, né? E aí quanto mais você tiver naquilo, esse turbilhão de ideias negativas, esses sentimentos negativos, essas emoções negativas, mais isso te prende o quê? Te puxa pra baixo, te puxa pra baixo, pra você ser uma pessoa que você não é, né? E tem muita gente desperdiçando a vida, vivendo a vida de outros, guarda isso, a tua vida não é empréstimo, tua vida é tua, quanto mais você puxar isso pra você, mais você vai entender que o criador da sua vida é você, a felicidade que você tanto deseja, é sua criação, a felicidade, o dinheiro, os relacionamentos, aquilo que você deseja fazer, independente do quão difícil é, não fica martelando no difícil, fica martelando que tem que trabalhar, esforço, tempo, dinheiro, sim, mas tudo é possível, o importante é você entender que não seja mais controlada, controlado pelas outras pessoas, entende? Isso é sério, gente, isso é sério, tem muita gente aí, é, vivendo uma vida miserável, né? E eu digo miserável com dinheiro às vezes, só que tá sempre triste, tá sempre reclamando, pega o carro no trânsito, reclama de todo mundo, anda na rua, reclama de todo mundo, vai no shopping, vai viajar, tá reclamando de todo mundo, que vida é essa? Que vida é essa? Vida de reclamar? Né? E a gente tem tantas oportunidades na mão, a gente tá vivo, você tá me ouvindo, você tá me vendo, você tá sentindo a intensidade, é uma intensidade de, acorda, a vida é bela se você quiser que ela seja, a vida é próspera se você quiser que ela seja, a vida pode ser do jeito que você quer, se você quer que ela seja, mas se você der a bola, pra hater, pra pessoas que reclamam, pra pessoas que são vítimas, não dá certo, entende? Quanto mais você, é que nem uma percentagem, se você tem 100% de controle da sua vida, tem zero, você tá ganhando esse jogo, mas ao mesmo tempo, quando você delega a sua vida, você dá na mão, de pessoas que você não conhece, você dá a responsabilidade da sua vida, pra outras pessoas, então você coloca assim, você muda, você não tem, você tem 10% de controle na sua vida, 90% de controle da sua vida, tá no governo, na economia, com seu chefe, na sua empresa, que você tá trabalhando agora, se você tá assim, cuidado, você precisa criar a sua maestria, isso é curar a sua mente, entendeu? A origem dos seus problemas, tá na sua mente, guarda isso, né? Porque assim, por exemplo, nesse exato momento, você pode tá sentindo ansiosa, às vezes depressiva, estressada, estressado, você pode tá sentindo a pior pessoa do mundo, e hoje é sexta-feira, por exemplo, tô gravando agora, né? Quase fim de expediente, né? Que a gente fala, deixa eu ver aqui, cinco, tô gravando aqui, quase 18 horas, quase 6 horas da tarde, o pessoal não vê a hora de sair do trabalho, não é assim que fala? Se a sua vida tá assim, a vida não tá legal não, né? Porque se você tá sempre esperando, né? O salário pingar no fim do mês, ou mesmo nos quintos dias úteos, se você tá esperando, na verdade, a sexta-feira, às 6 horas da tarde, pra ir pra casa, pra ter o final de semana, pra ver se você é feliz, se eu vou ter um pouquinho de descanso, pra depois eu vi, às 8 horas da noite, no domingo, nossa, amanhã tudo de novo, segunda-feira, que saco, sua vida tá miserável, tá medíocre, gente. Eu tô dizendo isso porque, nos treinamentos, eu sou bem sincero também, eu não, não adianta, integridade não se, não se compra, se conquista, né? E uma das coisas principais que a gente preza aqui, a gente faz curso em português, inglês e espanhol, eu que gravo mesmo, né? E aí, no caso, quando a gente faz uma coisa, a gente faz de coração, integridade, tem que ser sincero com você, muitas pessoas, na verdade, precisam disso, precisam mudar, né? Tem a ver com a mentalidade, tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que você trabalha, tem a ver com tudo, né? Não tem nada mais, desculpa que eu vou falar, mas nada mais desgraçado, né? Que é uma palavra forte, desgraçado, desgraçada, né? Mas não tem nada mais desgraçado, por exemplo, se você olhar no espelho, né? E se olhar, putz, o que que tá acontecendo com a minha vida? Como que eu vim parar nessa situação? Por que que eu tô com aquela pessoa? Por que que eu tô nesse trabalho? Por que que na verdade eu não consigo deixar de ser ansiosa? Eu não consigo controlar minha mente? Por que que será que eu tô doente? Por que será que as coisas não tão sendo geradas da maneira que eu gosto, que eu queria? Eu imaginava uma vida completamente diferente quando eu era criança, aí você volta lá na sua infância, você volta lá pensar, quando você tinha oito, né? Sete anos, cinco anos, quando ninguém te podava, quando ninguém te colocava o dedo na cara, pra falar o que você tinha que falar, né? Quando na verdade você tinha autonomia, a independência pra pensar o que quisesse, né? Não tem nada mais sagrado, vamos dizer assim, do que é uma palavra de uma criança, né? A criança não mente, e você não mentia, entende? O que você tá fazendo com a sua vida é mentir pra você mesma, mentir pra você mesmo, me vendo uma vida de merda, desculpa o que eu tô falando, mas é uma vida de merda, sendo na verdade uma pessoa que você não é, pra agradar pessoas de que você não gosta, comprando coisas que você não precisa, se endividando, pra você cada vez ficar mais no vermelho, essa é a real, e às vezes o que acontece com você, é que você não quer admitir a verdade, você quer empurrar com a barriga, né? Você quer, não, mês que vem vai melhorar, depois do feriado, não, Diego, eu vou ver isso depois do feriado, não, final de ano tá chegando, acho que começo de ano que vem, eu vejo isso, gente, eu trabalho com isso há 13 anos, e são as mesmas desculpas, e não é só desculpas, na língua portuguesa, né? Essa língua, essa, por exemplo, esse idioma, não é só brasileiros, portugueses, moçambicanos, angolanos, né? Timor, Timor-Leste, também que fala português, não são brasileiros, são pessoas que falam português, é o cara que fala inglês, é a menina que fala espanhol, na Espanha, o ser humano é igual, o ser humano é igual, guarda isso, se tem alguém querendo dizer que o brasileiro é pior que outro povo, esquece, você precisa de ciência, precisa de pesquisa científica, o ser humano é igual, pega uma pesquisa científica e vamos conversar, a gente precisa levar a sério, a gente precisa levar a sério a vida, porque se você não levar a sério a sua vida, alguém está levando e está ganhando dinheiro com você, né? e uma das coisas que a gente ensina em todos os treinamentos, a gente ensina a prosperidade para as pessoas, como você ser próspera, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, materialmente, a gente ensina como você curar a sua mente, você dominar seu corpo, usar o seu cérebro, os seus hormônios, você, por exemplo, criar uma bioquímica, que a gente chama, por exemplo, de você, através de meditações, através de momentos introspectivos, de você, por exemplo, às vezes, curar uma doença, às vezes, tem pessoas, por exemplo, que curam depressão, que a gente tem casos aqui, clínicos testados, de clientes que já fizeram isso, casos de meus mentores de câncer também, o ponto é, você está disposta, disposta a pagar o preço, acho que é maior, se a gente pudesse colocar aqui, um banner, um outdoor, para quem está passando aqui na live, pessoal, obrigado para quem está aqui, deixa eu dar um oi aqui, depois eu volto a falar aqui, acho que eu apertei errado aqui, ah não, apertei certo, deixa eu ver aqui, que às vezes eu não consigo mexer direito isso aqui, pra namastejo, passo fino, afiliados, afiliados, Tafina, Mayara, Bares Online, tudo bom, Cíntia, Lena, aqui no Chile, até hoje ensinam assim, as crianças trazem o feijão, fica esperando que brotem, está vendo? Márcia, Raquel, Franklin, tudo bom, Luzia, Lelo Cardoso, 84, tudo bom, Jean, Lelo, sabe as palavras, obrigado, obrigado a você querida, querida, Aninha, Vicente, Nina, Stefania, Coroa, Lelo, Raquel, bem assim, é isso mesmo, opa, apertei o botão errado de novo, a gente precisa de rádio snow, Pan, Silva, Lucimara, tudo bom, Pan, Uau, Júli, tudo bom, isso foi real, Lelo, Jayce, Kelly, Souza, tudo bom, querida, Raquel, gente, é isso aí, né, e quando a gente, obrigado para quem está aqui, quem está ouvindo a gente, quem está vendo a reprise, quem está vendo o replay, né, uma das coisas principais é, eu peguei esse celular, agora há pouco, e quando a gente pensa muito, a gente não faz, então, uma dica que eu quero passar para você é, pense em algo, pense em algo, nesse exato momento, você pode até compartilhar aqui, pense em algo, que você está deixando para depois, escreve aqui, escreve, não pensa, escreve aqui, né, pense em algo, que você está deixando para depois, pode ser emagrecer, pode ser emagrecer às vezes, pode ser, começar um curso, pode ser, pode ser, conhecer alguém, pode ser, escreve aqui, né, se você quiser, mas pense em algo nesse momento, que você tem que fazer, tá, e agora, você começa a refletir, você começa a criar ação, como que você pode fazer, isso aí, que você pensou agora, em realidade, quanto mais a gente pensa, menos a gente faz, por isso que é tão importante, você controlar a sua mente, você curar, as suas amarras emocionais, você curar, entender, chegar na fonte, e lá atrás, e lá atrás, no seu passado, entender que, tem alguma coisa, no seu passado, que ainda você não resolveu, tem alguma coisa, na verdade, no seu subconsciente, às vezes até no inconsciente, tá, que você ainda não descobriu, e esse aspecto, esse ponto, esse, esse fator, tá te impedindo de crescer, né, lembrando, é seu, não é de ninguém, não é, é algo, tá, é seu, quem criou, o momento presente, que você tá aqui, nesse exato momento, me assistindo, me ouvindo, sentindo que eu tô falando, essa energia, porque é uma energia boa, eu quero te passar alegria, felicidade, você tem que tá agitada aí, energizada, quero te trazer pra vibração, alta vibração, eletromagnética pura, essa força Tóreos, que pinta dentro da gente, dentro do coração, esse fogo, que o Egito falava disso, a Suméria falava disso, a 30 mil, 100 mil antes de Cristo, até hoje, a gente tem isso, o que que, o que que você fez, que tá impedindo esse fogo, de resolver o que você tá fazendo, entende, tá vendo aqui a Pan, vixe tudo isso, Carlos Henrique, tudo bom querido, Raquel, choque de realidade, pois é, esse choque é bom, né, é que nem quando eu explico pras pessoas, gente, tem que ser muito sincero, negativo é bom pra sua vida, fracasso é bom pra você, erro é bom pra você, relacionamento fracassado, é bom pra você, demissão é bom pra você, divórcio é bom pra você, né, tudo é bom, independente até se, agora vou tocar num aspecto principal, às vezes se alguém, é, uma pessoa amada, alguém na família faleceu faz pouco tempo também, né, o importante é você entender que tudo no universo, tem uma significação, nenhuma folha cai de uma árvore sem um motivo, então nesse exato momento, se alguma coisa, alguma coisa não tá alinhada com o que você deseja, quem que precisa resolver isso, né, quem que pode fazer isso, quem tem as competências, ou mesmo precisa desenvolver essas competências, eu tô falando com ela, ela tá aqui na minha frente, sabe qual que é o seu problema? O que não é problema? Mas qual que é o seu problema? Vamos falar assim, sabe qual que é o seu problema? Você não acredita em você, você, que tá me assistindo agora, não acredita em você, gostou? Às vezes dói isso, porque eu vejo tanta gente desesperada às vezes por não ter resultado, ai Diego, eu não tenho dinheiro, tô infeliz no relacionamento, tenho dinheiro, mas não gosto do meu trabalho, do que eu faço, enfim, tem casos, nossa, o que tem de casa? E não é só em português, é em inglês e espanhol, a gente atende todo mundo aqui, e é triste de ver, né, vamos falar assim, é triste de ver que você tendo uma vida você tendo braços, você tendo pernas, você tendo órgãos, hormônios, cérebro, coração, você tendo energia, comida, uma casa, estudo, família, você ainda não bateu na sua cara e resolveu, o que que você tá esperando? Quem que você quer culpar pelo seu fracasso? Quem mais você quer culpar pelo seu fracasso? Tá chato já, tá chato te ouvir no seu fracasso? Tá chato de te ouvir nessa sua miséria de pensamento, de dizer, ah, não, porque eu tenho pensamento tóxico, ah, eu penso só em escassez, nada se aproxima de mim, a lei da atração não tá funcionando pra mim, será? Será que não é o seu ego? Será que não é essa coisa que você, é, da perfeição, não, você quer o relacionamento perfeito, você quer o emprego perfeito, você quer a vida perfeita, é o teu ego, minha amiga, meu amigo, o problema da sua vida é você, e a solução da sua vida é você também, quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a gente se perdoar, né, e tem uma oração que é sensacional, a gente inclusive vai abrir um curso sobre isso, que é o Oponopono, aqui dentro da Academy, né, que você conhece, não sei, a maioria das pessoas que nos acompanham conhece, se é a primeira vez que você tá vendo a gente, eu vou fazer aqui com vocês, mas, você pode fechar seus olhos aí, né, eu vou fechar os meus, você me acompanha, se não quiser fechar, você vai ver um cara aqui com o olho fechado, tá bom, mas eu te convidaria, vamos entrar no momento meditativo aqui na live, tá bom, eu vou fechar meus olhos agora, eu vou fazer com você, fica no momento de paz hoje, nesse exato momento na sua vida, né, pense em coisas boas, pense em coisas magníficas dentro de você, né, e enxerga aquele ponto que você precisa trabalhar dentro de você, aquele ponto que você sabe que tá te impedindo de crescer, e você sabe que na verdade é por causa desse aspecto, por causa dessa sua falha, desse seu erro, desse seu fracasso, que você tá se segurando e não tá impedindo, porque você se culpa por tudo, você se acha a pior pessoa do mundo, a mais ansiosa, a mais estressada, a mais depressiva, a pessoa que não pode ser feliz, a pessoa que não pode ter dinheiro, afinal, você não quer ser feliz, no fundo, no fundo, se você analisar no seu subconsciente, é isso, você precisa se curar, né, e eu vou fazer com você agora, de olhos fechados ainda, a oração da Ho'oponopono, tá bom, três vezes, então vamos lá, se você quiser falar comigo, você pode, onde você estiver agora, sinto muito, você pode repetir, tá, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, respira, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato, respira novamente, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato, pronto, fiz com você aqui, é, a oração da Ho'oponopono, é muito importante que você faça, independente do momento, independente do horário, independente de onde você estiver, talvez, nesse exato momento, você não possa fazer, essa oração, mas guarda uma coisa, talvez mais tarde, você possa fazer, vai se lembrar dessa live, vai se lembrar dessa mensagem, e possa passar para outra pessoa, né, uma das coisas principais, você está, você está aqui comigo, né, e hoje eu posso ter falado com você, então eu quero te fazer um convite, né, se você quiser me encontrar presencialmente, vai ter o link aqui, poderdacomunicação.com.br, começa a seguir a gente, se você ainda não está inscrito, não segue a gente no Instagram aqui, né, Diego Mangabeira Brasil, e no YouTube, a gente tem o nosso canal no YouTube também, youtube.com.br, Diego Mangabeira Brasil, que é o nosso canal em língua portuguesa, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo, deixa eu ver se dá um oi, para quem chegou aqui depois, Mayume Adriana, tudo bom, querida? AP Sandro Valentim, tudo bom? Vinícius, tudo bom, amigo? Como vai? Nurten Yedag, nossa, Yedidag, tudo bom? M Raquel Rodrigues, tudo bom, querida? Magda, terapeuta Alberto Câmara, tudo bom? Rafael, Pamela, meu Deus, tão maravilhoso, gratidão, gratidão, querida. E o convite que eu faço para você, traz mais alguém para conhecer o nosso trabalho, com certeza, você não vai só ajudar essa pessoa, mas vai me ajudar também, a impactar cada vez mais pessoas, nesse mundão de meu Deus aí, que é gigantesco, e tem altas possibilidades de crescimento, tá bom? Um beijão no seu coração, muita luz e prosperidade sempre, e a gente vai se falando, até logo, tchau, tchau, um abraço.